Agora, Samanta, acompanhamos também que os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário estudam uma forma de criar uma agência de informações agropecuárias para atuar ali no âmbito da CONAB. A estruturação da agência foi debatida pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em reunião na manhã desta quinta-feira. A estrutura de uma agência já vinha sendo defendida pelo ministro Carlos Fávaro, que propõe, inclusive, uma agência aos moldes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para disponibilizar informações e previsões de mercado aos produtores rurais. Além da agência, os ministros decidiram adotar políticas públicas de apoio à comercialização da produção e o compartilhamento de um orçamento entre as pastas. O fortalecimento da produção foi outro assunto debatido entre os ministros, Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. Samanta, será possível que mais essa estrutura possa realmente colaborar com o desenvolvimento do setor do agronegócio? Vai totalmente ao encontro do que a gente falou no comentário passado, Salema. Se nós tivermos um Ministério da Agricultura tão diminuído em termos de alcance com relação ao agro, essa agência pode ser um elo de ligação que fortaleça os dois lados. Primeiro ponto, é super importante que o Brasil definitivamente tenha informações oficiais e confiáveis a respeito do seu agro. não só de preços e de mercado, mas de produção mesmo. Se você der um site de busca, uma procura pelo número de cabeças de gado que tem no Brasil, você vai ter pelo menos umas cinco informações diferentes. E não é possível que um país do tamanho do Brasil, que tem o controle que tem, com todos os registros de comercialização dos nossos produtos, não tenha uma informação assim realmente precisa a respeito disso. Nós temos o Observatório de Agropecuária Brasileira que foi lançado aí há uns dois anos e que já começou a fazer com que essas informações fossem todas consolidadas em um só lugar. Eu acho que isso facilitou bastante. Mas uma agência, ela tem um papel muito mais organizado, muito mais... que tem um ritmo de trabalho diferenciado com fluxogramas e aí a gente consegue melhorar. Eu acho positivo, entendo que é uma forma de diminuir o estrago, diminuir essa redução do mapa e uma forma também de integração. Paulo Teixeira e Carlos Fávaro precisam trabalhar juntos, porque afinal de contas, como a gente acabou de dizer, comercializar um pé de alface de um produtor ali que tem uma horta em meio hectare, também é agronegócio. E se eles estiverem juntos, todo o agro ganha. Vamos continuar, então, realmente acompanhando tudo de perto. E olha só...